Agora eu quero pedir muita atenção pra você de casa, pro nosso próximo assunto, a nossa próxima reportagem. Olha só, imagine receber inúmeras mensagens ou ligações por dia com ameaças. Pense como deve ser ter medo de ir a qualquer lugar e ser obrigada a mudar toda a rotina. A perseguição pode causar diversos transtornos na vida de qualquer pessoa. Hoje nós vamos mostrar relatos de vítimas do criminoso que foi preso pelo crime de Stolkin ontem pela Polícia Civil. Vamos acompanhar a reportagem especial de Natália Carvalho. Medo, angústia e sensação de impotência. Esses foram os sentimentos de mulheres perseguidas durante meses por um estranho na internet. Nossa equipe de reportagem conversou com vítimas que revelam passo a passo da atuação do criminoso que se escondia atrás de perfis falsos nas redes sociais para importunar sexualmente e perseguir jornalistas e influencers na capital piauiense. Ana, como vamos chamar a primeira vítima que preferiu ter identidade preservada, relata que o primeiro contato com o stalker foi ainda no ano passado. Isso deu início mais ou menos em outubro do ano passado, quando eu comecei a receber algumas DMs com nomes de perfis aleatórios, letras, números, não era fácil identificar, enviando fotos de cunho sexual. Sempre a mesma foto. Mas até então eu não me importava porque eu só denunciava e bloqueava o perfil porque a internet tem muito disso. No início deste ano, passou a aparecer os mesmos perfis, só que com o meu nome e a minha foto, muitas vezes com a minha própria biografia, a mesma biografia, enviando mensagens tanto para mim como para as minhas amigas se passando por mim. Com a Tainá, outra vítima, a situação foi ainda mais assustadora. Por eu ser nutricionista, eu trabalho muito com grupos de WhatsApp com várias mulheres, então ele invadiu esse grupo, ficou mandando fotos do órgão sexual, vídeos pornográficos, utilizou o WhatsApp com o nome verdadeiro dele mesmo e imediatamente eu salvei tudo, reuni todas as provas, levei para a polícia, disse que eu tinha denunciado e ele continuou. Com medo e abalada psicologicamente, Tainá precisou mudar completamente a rotina. Deixei de ir para a academia, mudei horários, atender porque eu trabalho com pessoas era complicado, porque eu estava abalada psicologicamente, precisei até tomar remédios para me acalmar mesmo. O homem em questão é este que aparece no vídeo, Erisvaldo Caique Rodrigues da Silva. O estudante de 20 anos foi preso pela Delegacia de Repressão e Combate a Crimes de Informática, na Vila Mocambinho, zona norte de Teresina, após uma série de denúncias. A polícia, ele confessou ter atração por figuras públicas. No quarto do acusado, um aparelho celular e um notebook apreendidos confirmam o crime. Nós, munidos de um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, expedido pela justiça, nós adentramos na casa desse nacional, desse rapaz de 20 anos, e lá encontramos notebook, encontramos celulares que ele utilizava para a prática do crime. Inclusive, dados pela própria mãe, achando que ele ia utilizar para estudar, para ações benéficas, ele se trancava no quarto e fazia essas atrocidades, esses crimes. Há dois anos foi incluso no Código Penal Brasileiro o crime de perseguição, também conhecido como stalking. A pena para quem for condenado é de seis meses a dois anos de reclusão, podendo chegar a três anos com agravantes, como no caso de crimes contra mulheres. Desde que a lei entrou em vigor, milhares de casos foram registrados em todo o país. Com a internet, o consumo de pornografia ganhou maior amplitude. Só no Brasil, 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia. 76% são homens jovens, com menos de 35 anos, conforme dados levantados para o canal Sexy Hot em 2018. Esses dados podem estar relacionados a comportamentos problemáticos, como neste caso. O acesso à pornografia pode se influenciar, mas não é a única coisa, é claro, que vai fazer com que ele faça o que faz. Mas é um conjunto de muitas outras coisas que influenciam nessa atitude. O certo é que ele acaba projetando na vítima o ideal de ser quem ele gostaria de ser, ou o ideal de pessoa na qual ele gostaria de estar se relacionando. A prisão do acusado só foi possível mediante o ato de coragem das vítimas em denunciar. Para elas e tantas outras que foram importunadas, o sentimento agora é de alívio. Estou bem aliviada, estou feliz mesmo que aconteceu essa prisão e é importante as mulheres não deixarem para lá, não sentirem medo. Por mais que a gente tenha medo, é ir atrás mesmo e não deixar assim, inquieto. Eu espero que isso não aconteça mais. Os relatos das vítimas, a gente coloca no lugar delas. Imagina o que é estar ali com o número profissional. Você viu a nutricionista falando, ela colocava o número dela ali na rede social para ter contato com os clientes e aí essa pessoa utilizava e de forma reiterada, ela dizendo que fez a denúncia, ele insistindo no caso. Como essas meninas, várias outras também foram vítimas, outras que não quiseram dar entrevista, mas foram à delegacia. É importante você aí de casa, se está sofrendo também, procurar a delegacia, fazer o boletim de ocorrência. E como vimos, a polícia civil fez a investigação e chegou até este homem, um rapaz de 20 anos de idade que estava cometendo o crime de stalking, não é mesmo Wesley Salles? Pois é, e ele tem que agradecer ainda, porque se ele fosse pego por um irmão, por um pai de uma dessas vítimas, tinha tomado uma mão de taca tão doida que nunca mais, no mínimo, que nunca mais ele ia entrar numa dessa. Agora, a defesa dele parece que alega que ele ia ter perturbado o juízo. Agora, inteligente, olha, o cara consegue produzir perfis falsos, ele consegue perturbar a vida de uma série de mulheres, ele consegue fazer um monte de coisa que uma pessoa perturbada do juízo talvez não conseguisse, não é não? Eu sei de uma coisa, pessoal, a internet, ela cada vez mais, ela busca ser uma terra sem lei. Eu torço muito para que essa PL lá passe, torço muito para que ela passe realmente, porque vai, inclusive, dificultar crimes como esse. Pode ter certeza, porque não é só a informação falsa, mas também o comportamento de pessoas, principalmente quando elas não estão escondidas. Porque esse senhor, eu posso chamar assim de senhor, Pedro? Não, jovem. Não, jovem. Esse jovem aí. Esse criminoso, né? É que eu queria xingar de um outro nome. Xingar mesmo, literalmente, mas vamos deixar para lá, vamos ser bem encordados. Esse rapaz, ele criou perfis falsos, ou seja, ele se esconde no anonimato para praticar um crime, coisa que a lei, se for aprovada a PL em Brasília, ela vai estar de olho e as plataformas serão obrigadas a identificar. A polícia, a polícia, não, precisa. Ele é alcançado pela falsa ideologia. Não, mas precisa, porque ele, quando ele está escondido... Para responsabilizar as plataformas, né, também. E responsabilizar as plataformas, porque eu vou lhe dizer uma coisa, se existe o perfil falso, é porque a brecha existe também. E aí, onde as plataformas precisam ser responsabilizadas? E digo mais, esse vagabundo, ele foi pego porque ele esqueceu de apagar um dos perfis. No que ele esqueceu de apagar, a polícia chegou nele. Um dos motivos foi esse. É isso. Parabéns pela reportagem, Natália, e parabéns a todas vocês, meninas, mulheres, que tiveram a coragem de denunciar. E que bom que esse senhor, esse rapaz, esse criminoso, está preso, né? E que continue preso. E parabéns também para a polícia, para o delegado de Macola, para toda a equipe, para o delegado de repressão a crimes digitais, que conseguiu realmente botar a mão nesse cara. Obrigado. Obrigado.